e aí e aí e aí e aí e aí morreu 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 Vai dar uma cacetada Eita Morreu Vai morrer essa porra Parece uma polícia Se ele saísse da frente Da pra você dar uma cacetada e sair fora É, mas aí vou colocar um dito e sair aí Dá pra sair? Deitou, deitou É por isso É por isso É por isso que ela vai Isso é bom, né? É, ela vê, ela vê Eita, morreu, morreu Essa vez vai morrer Eita Eita Eita